Meu nome é Antônio, tenho 35 anos, sou proprietário do Garota da Teixeira. Aqui temos uns pratos bem procurados aqui no Garota da Teixeira, como o salmão recheado, que é o prato que eu coloquei aqui na competição, no festival de favela. E tem um churrasco maravilhoso, picanha recheada no queijo e a maminha também, um cupim maravilhoso e outros pratos em produtos do mar. A escolha dele foi o seguinte, porque eu já rodei aqui o Rio de Janeiro em si e não achei esse prato ainda. Foi uma criação nossa, aqui entre eu e a cozinheira e achei que é diferenciado e muito saboroso, gostoso e uma grande procura aqui no Garota da Teixeira. Então, fico feliz pela iniciativa do Redes, em poder ampliar isso aí, para conhecer mais a comunidade. É legal para a gente que tem um estabelecimento, igual eu tenho, igual outros amigos e colegas meus têm, e estão participando também. Ficou localizado na Teixeira Ribeiro, número 711. Convido vocês também, eu acho que já até refletaram aqui, como reconheço alguns. Convido também, eu vim conhecer nosso buffet, nosso alacarte, que temos à noite, a gente trabalhamos de 11 da manhã até 1 da manhã, sempre inovando, sempre tentando dar o melhor ao cliente e um preço de qualidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto